Olá, rapazeiros! Tudo bem com vocês? Galerinha, estamos aqui de volta no LEGO DC Super Villains ou LEGO DC Super Vilões, gente! E hoje vamos criar uma segunda versão 2, né? A segunda versão, vamos aprimorar a nossa versão do Flash Mulher, né? A gente fez a primeira versão, foi apenas modificando a cor, colocando uma cor rosa, né? Uma cor mais feminina, né? Não que seja feminina, né? Eu tinha uma camisa rosa aqui que eu adorava, mas ela manchou e eu não... Agora eu não uso mais, muito triste, porque era bonita, tá? Bonita! Vamos lá criar uma segunda versão do Flash Mulher, né? Deixa eu ver aqui o slot pra gente estar criando Deixa eu ver quem eu vou desfazer, o Capitão não, nem o Homem-Aranha, cara Os caras estão tão bonitinhos aqui, eu não vou desfazer eles Me recuso, tá? Me recuso Vamos lá, deixa eu ver Quem eu vou desfazer aqui? Flash do futuro? Não, Flash do futuro também não Gente, quem eu vou desfazer? Acho que eu vou... Acho que eu vou desfazer o Miranha, cara Acho que vai ser o Miranha, gente Porque o Capitão tá muito bonitinho, cara Eu tenho que até usar ele em alguma coisa, vai ser o Miranha, gente Miranha, desculpa, desculpa Miranha, eu vou ter que desfazer você, tá? Vamos fazer a segunda versão do Flash Mulher Vamos lá Primeira coisa, vamos dar um nome pro personagem Eu fiz a hipersônica, que foi a primeira versão Agora vai ser a segunda versão Que vai ser, deixa eu ver Cara, agora tá ruim de nome Vamos fazer o seguinte Eu vou colocar só, sei lá, uma letra aqui Vou colocar A Enquanto isso eu vou pensando Enquanto eu vou criando, eu vou pensando no nome, tá? Melhor, melhor Mas vamos já definir aqui, ó Ela vai ser... Eu vou fazer ela meio zoeira Vou fazer ela meio zoeira Vou colocar ela neutra Não vai ser nem herói, nem vilão E vou colocar ela sem afiliação também Tá? Vamos lá, vou fazer uma zoeira total aqui, cara Vamos lá, gente Chapéu Bom, chapéu obviamente vai ser do Flash Só que, olha Do Flash não Calma aí, ó Deixa eu ver uma coisa O que dá pra pintar aqui, ó? Certo Tá Ok Eu vi o que dá pra pintar ali Tem também o chapéu Do Flash e o Olho West, né? Vamos ver o que dá pra pintar aqui Dá pra pintar o cabelo E a máscara Ok Ok, 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 ok Gostei, hein? Eu tô pensando em usar a máscara do Olho West, hein? Do Olho West aí Deixa eu... Vamos fazer uma tentativa primeiro com essa máscara Vamos fazer uma tentativa Tá Uma cor legal pro uniforme Do Flash mulher Bacanão, hein? Bacanão Deixa eu ver Deixa eu ver Rosa não Porque eu já usei o rosa da outra vez Então, não Azul Pode ser o azul Por que não? Verde Pode ser também o verde Deixa eu ver Que cor que eu daria para o cabelo dela Preto Geralmente preto é legal Porque combina com quase todas as cores, né? É uma cor neutra Na verdade Preto nem é cor, né? É a ausência das cores Pode ser um cabelo loiro Super Saiyajin Pode ser uma ruiva Com cabelo vermelho Cara, eu acho que eu vou colocar ela ruiva, hein? Ela vai ficar maneira com o cabelo ruivo Ela vai ficar maneira com o cabelo ruivo, cara Olha Cabelo rosa também vai ficar maneiro, cara Tem tantas possibilidades aqui Mas eu acho que eu vou deixar ela ruiva Ela vai ficar legal, hein? Ruivona assim vai ficar legal, hein? Máscara branca Não Máscara branca Deixa eu ver Laranja Temos que achar uma cor bem legal Para essa Flash Mulher de segunda versão, hein? Olha O roxo Eu gostei do roxo, cara Só que vai lembrar o rosa Que foi a primeira versão que a gente fez, né? Eu não quero que lembre a primeira versão Eu quero que isso fique realmente diferente Eu quero de verdade Eu estava pensando bem no branco, hein, gente? Eu estava pensando de verdade no branco O branco me agradou Me agradou bastante E tendo em vista também que não dá para alterar ali a cor da antena Então tem que ser alguma coisa Que combine, né? O azul também ficou bacana Ficou legal com o vermelho O azul, na verdade Se você pensar, por exemplo, nas cores do Homem-Aranha Que já está ali Combina bem o azul com o vermelho Deixa assim uma dupla de cores muito boa Fica bem É legal, na minha opinião Verde Que a gente fez lá O Lanterna Verde O Amarelo Lembraria aí o Kid Flash Mas pensando bem Eu vou pensar em combinar mais o raio Com a máscara Do que com o cabelo É melhor pensar mais nisso Cinza Com o que o cinza ou prata combina? Com muita coisa O branco eu acho que não combina muito Porque acaba ficando meio esquisito O preto combina legal Combina legal Inclusive o preto Cara, o preto ficou bom, hein? Gente, o preto ficou Ficou bom Ficou legal Vamos deixar o preto por enquanto Vamos decidir agora um rosto Pra dar uma forma pra essa personagem Rosto feminino Com máscara de preferência Se tiver Né? Por exemplo aqui, ó Olha Doutora Veneno Ficou legal, hein? Ficou legal Vamos voltar aqui em cima Vamos aqui achar Rostos femininos Com máscara de preferência Não precisa ser Né? Uma lei Que tenha máscara Ok Tudo bem A gente pode colocar um rosto normal também Sem nenhum problema Né? Mas eu tô dando preferência Para as máscaras Vamos ver Tem que ter Tem que ter algum rosto aqui Feminino com máscara, hein? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Até agora nada Vamos lá, gente Rosto feminino aí Com máscara Por favor Aqui, garoto Mulher gato Olha Caraca, a mulher É uma do mulher gato Ficou boa Ficou até com um batom vermelho ali Para combinar Com o cabelo ruivo em cima Ficou bom, hein? Ficou bom Então tá Mulher gato aí Tá nas opções aí já Dentro do que a gente está querendo Tem a terra, ó Pintar de preto Caraca, a terra também ficou boa, cara Ixi, gente E agora Para escolher a favorita A terra ficou boa também, cara Acho que a terra ficou até melhor Que a mulher gato Não sei Eu tô com a impressão Que ela ficou melhor Olha Ó, vou deixar o rosto da terra Por enquanto, gente Eu gostei, cara Se bem que o da mulher gato Também ficou muito bonito, cara Ficou bem bonito Cadê o rosto da mulher gato? Cadê, cadê, cadê você? Tá aqui, na mesma linha Não, 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 não O da terra ficou melhor, gente O da terra ficou melhor De verdade Na minha opinião ficou melhor Olha Ficou bonita Ficou muito bonita Tá, vamos lá Agora Antes da gente decidir A cor da mão Perna Vamos decidir o corpo Dessa vez primeiro Dessa vez vamos colocar o corpo Primeiro, tá Vamos lá O corpo vai ter que ficar Bacanão, cara Vai ter que ficar uma coisa Maneiríssima Vamos voltar Bom, de preferência Tem que ter o raio De preferência Tem que ter o raiozinho lá Mas não é obrigação Não precisa ter o raio Não é obrigação De preferência Como eu disse A preferência é que tem o raio Mas não é obrigação Né, gente Vamos ver aqui Esse aqui A gente vai querer um Eita Ficou feio demais Garoto Ficou feio demais Não Ficou bacana Mas se é corpo de homem Vamos dar preferência Também Para corpo feminino Né Deixa eu pintar isso aqui Só pra ver como é que fica Não No caso vai ter o detalhe ali azul Não vai combinar Não vai ficar legal Não Você não Infelizmente não, né Vamos lá Olha só Bate uma Bate uma Vai ficar legal, hein Tem o detalhe vermelho ali Vai combinar Também com o cabelo vermelho Tem umas partes cinzas Olha Tá aí uma alternativa, hein Tá aí uma alternativa, gente Tá aí uma alternativa Gostei Tô gostando desse Flash Mulher Segunda versão, né Eu nem sei se existe de fato Um Flash Mulher Acho que deve existir Sempre fazem várias versões Do mesmo personagem Vamos lá Ah, tem o corpo do Coruja Que ele tem uns detalhes em prata Que fica bem maneiro também Só que aí no caso Dele ficando todo preto Já não combinou, né Então não ficou do jeito que eu pensei Vamos ver o do Flash O do Flash não vai ficar legal Porque tem esse amarelo E a gente tá combinando o vermelho Com o prata E o preto Então colocar esse amarelo no meio Estraga completamente O que a gente tá querendo fazer Olha, o do que de Flash Vamos ver o do que de Flash Não Até porque é corpo de homem, né Então também não vai ficar legal Vamos ver aqui Tem que ter mais opções, gente Por favor Por favor Tenha mais opções aí pra gente, né Vamos ver Corpo da Mera Nossa Nossa Corpo da Mera Trocando a cor Fica muito esquisito Olha isso Isso aí parece uma roupa de dormir Na verdade Parece um pijama Ok Vamos continuar Tem essa roupa aqui O que que essa roupa muda a cor Se eu pintar Vamos pintar de preto E não Porque vai ficar um amarelo ali E não Não vai combinar com a cor Que a gente está buscando, né Então não pode ficar amarelo Não pode Não queremos amarelo Tem esse aí também Não ficou legal O do Batwoman Ficou Muito bom O do Batwoman Tá de parabéns É porque esse aqui é corpo de homem Calma aí, ó Esse aqui é corpo de homem, gente Mas, ó Daria pra fazer um negócio Invertendo a cor E colocando vermelho Mas Não vai dar certo O corpo teria que ser de mulher Pra ficar bem mais legal Feminino, né O corpo feminino Corrigindo o que eu estou dizendo Tá Tem que ter mais coisa aqui Régia Esse corpo da Régia Não, nossa Ficou feio demais Com certeza não Não na minha personagem É Olha O da Safira Estrela Daria pra fazer um flash mulher legal Se fosse com a cor rosa A gente já fez o rosa Então Não Opa Calma aí que eu não Não terminei Olha Por enquanto A minha primeira opção Está sendo a O Batwoman Olha Só que esse aí Da Superwoman Também ficou bacana, gente Olha Ficou bacana esse aí, hein Ficou bacana De verdade Ficou legal Porque tem Tem essa parte Que exposta do Do Como é que fala Essa parte aqui Gente Não é do peito, né Mas essa parte aqui Do corpo dela Exposto E ficou legal, cara Ficou bom Eu gostei bastante Bastante mesmo De verdade Certo Olha Estou em dúvida agora Eu gostei desse corpo Para fazer um flash mulher Bem diferente, né Porque a gente está Acostumado com o uniforme No corpo inteiro Ficou legal Para a gente fazer Uma coisa diferente E tem lá E tem lá o da Batwoman Vamos voltar lá em cima Está bem lá em cima F C B Tá Aqui, ó Batwoman Está vendo Não precisa nem trocar a cor Porque ele já está Vermelho e preto Cara, os dois Ficaram bons De verdade, gente Os dois ficaram bons Falando sério Aqui com vocês Tá Vou deixar o da Batwoman Por enquanto Qualquer coisa A gente volta lá E troca Vamos agora Para os braços Os braços Eu estava pensando aqui Numa coisa, ó Misturar as cores, ó Colocar aqui Por exemplo Nessa primeira Deixa eu ver Que vai alterar Colocar nessa primeira cor Aqui, ó Preto E nessa aqui Colocar Vermelho Você vê que o vermelho É do cabelo dela Então não fica legal Colocar vermelho sempre, né Mas pode ser também Mulher gosta de combinar as coisas, né Pelo menos a maioria das mulheres Gostam de combinar cores, né Então pode ser Ela querendo combinar A cor do cabelo dela Com as coisas que tem ali No traje dela Por que não? Ou Podemos colocar também o prata Tá bem ruim esse prata aí, ó Olha, o prata Eu diria, gente Que o prata ficou até melhor Que o vermelho Porque não deu Essa destaque Assim, forte Sabe? Mas eu gostei também Do vermelho Que deu uma corzinha É muito confuso Você criar um personagem Assim, um personagem perfeito Olha Tá ficando bonitinha E se eu trocar A mão dela A luva dela Para preto? Só deixar aquele braço Ali vermelho Não Com certeza não Com o vermelho Ficou bem mais bonitinha Ficou bonitinha demais Olha isso, cara Beleza, vamos lá Tá faltando agora É... Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver E não Essa aqui não é a fusão Da Batgirl com o Flash Tá? Não é fusão Isso aqui eu tô criando Da minha cabeça Tô fazendo aqui É... A cintura dela Calma aí Não Não vamos colocar Deixa eu ver, ó Tô pensando em algo aqui Não, não vai ter Não vai ter Vamos pintar tudo de preto Tudo de preto Certo E aqui Nas pernas A gente pode colocar Uma bota pra ela Vermelha Aqui, ó Aqui preto E a bota dela Vermelha, garoto Ó, um Flash mulher Ruiva Né? Com a roupa toda preta E os detalhes em vermelho Pra combinar com o cabelo Ficou bacana, hein? Ficou legal Só que O problema é que tá me lembrando A Batgirl Só que com a máscara do Flash Se colocar a capa Então vira Batgirl Beleza Cara, eu gostei Gostei bastante Dessa Flash mulher Segunda versão Gostei bastante Se a gente colocasse Uma capa Pra ficar diferente, hein? Se a gente colocasse Uma capa Vamos ver Uma capa Só de zoeira, gente Só de brincadeira Vamos colocar Uma capa Só de brincadeira Capa Obviamente Vermelha, né? Não Por fora Deixa eu ver Por fora a gente pode Colocar uma capa preta E por dentro A gente coloca Uma capa vermelha, ó Cara, ficou Olha só, cara Achando que ia ficar Nossa Eu achei que ia ficar ruim Mas ficou Na verdade Ficou bom Diferente de ficar ruim Ficou bom Ficou diferente É isso que ficou legal Porque ficou diferente Nossa Agora eu tô até pensando Em deixar ela com essa Cara Tô pensando em deixar ela Com essa Com essa capa, gente Ficou bom Ficou bom de verdade E essa outra capa aqui Com esses detalhes Será que dá pra pintar Os detalhes? Deixa eu ver Não, não dá Cara Olha, gente De verdade Eu tava só zoando Eu tava só fazendo Uma zoeira Mas acabou Ficou bom Ficou bom De verdade, ó E a parte preta Atrás Deu um destaque Bem legal, ó Você vendo Vou deixar a capa Gente Olha isso Ficou muito bonitona A nossa flash É... Nossa Pensei no nome pra ela Pensei no nome pra ela Já vou dar o nome lá Que vocês vão ver Pensei no nome pra ela Com essa capa aí Já me veio o nome Na cabeça na hora, cara Ok Vou dar aqui uns efeitos Pra ela Quando ela bater E coisa e tal, né Vou dar esse efeitinho aqui Não Coloca o efeito Lá que eu coloquei Isso Vamos colocar uma cor A cor vermelha Mas tá tudo Muito vermelho Mas vou colocar o vermelho Vamos colocar com efeito Pra quando ela bater no chão Deixa eu ver Qual que eu vou querer Tem a fumacinha Tem aqui Ao redor Tem energia Acho que vou querer Essa fumaça aí Dessa vez Vou colocar algo diferente Vou colocar aqui Vermelho Vamos ver como é que fica Tudo muito vermelho Laranja Laranja ficou bom Laranja ficou bom Gostei Caraca Ficou muito bonitinha Ficou muito boa Gente Gostei demais Tá Vamos lá Agora vou revelar Pra vocês o nome Que eu pensei aqui Dá uma lida aí Por causa da capa Vamos colocar o nome Dessa flash Mulher De vamp flash É a vamp flash Cara Dá até pra incrementar Alguma coisa Vampiro Um flash vampiro Assim ó Mulher Não Vamp flash Tá melhor Porque senão Vai ficar muito grande O nome Vamp flash É a vamp flash Gostei Por isso que eu coloquei Ela neutra Tá vendo Ela não é herói Nem vilão Tá vendo Ficou bom Cara Bola umas coisas Muito doidas Vamp flash Ficou muito boa Vamos lá Tô gostando Do meu personagem Tô gostando Vai ser vulnerável Afinal Ela é uma vampira Cor da vida Vai ser Vamos colocar preto Vamos colocar preto Vamos colocar diferente Vamos colocar preto Eu vou colocar uma voz Cadê? Calma aí Não Vou colocar uma voz Feminina genérica Aqui Essa aí tá boa Essa aí tá boa Super velocidade É óbvio né Super velocidade É a mira Da vamp flash Deixa eu ver Darlequina Fica legal Darlequina Ficou bom Por conta O que eu vejo Na verdade É as cores Tem o vermelho Tem o preto Ali Gostei Vou colocar o Darlequina Na mira dela Beleza Agora as habilidades Vamos primeiro Corrigir as habilidades Passivas Gancho Gancho Não Gancho não vai ter Tecnologia Também não Controle da mente Sim afinal Porque ela é uma vampira Então vamos colocar Um controle da mente Nela Vamos colocar um controle da mente Vermelho Vai ficar muito bom Isso aqui Acrobata sim Com certeza Telesinese sim né Poderes vampirescos Aí na Nossa flash mulher Cara quem diria Acabou sendo uma flash mulher Eu não tava planejando Criar um flash mulher Quer dizer Um vampiro Flash mulher Eu planejava criar Um flash mulher Mas não vampira né Acabou que virou uma vampira Escalar a parede sim Afinal ela tem super velocidade Super força sim Destruir paredes Clorocinese Eu acho que não Reflectiveix também não Raio-x Pode ser O vampiro as vezes tem Dependendo do filme de vampiro Que você assiste Vampiro tem aí Raio-x Tem tudo quanto é coisa Por que não Vamos colocar aí Pra ele ver por dentro do corpo Com os olhos Sem nenhum equipamento né É Como dar capangas Sim Faz sentido Grafite não Rastreamento sim Vampiro consegue sentir cheiro Essas coisas Como vampiro também Pode Ver no escuro Vamos colocar iluminação Proteção de perigo Não Não vamos colocar E camuflagem sim Afinal ele pode se transformar Só que tá com muitas habilidades ali Eu acho que eu vou tirar Eu acho que eu vou tirar O Raio-x Cara Pior que o raio-x faz sim Não Eu vou tirar o raio-x E vou tirar o capangas Eu vou tirar gente Porque eu tô com medo de não dar Se sobrar espaço Eu volto aqui E coloco mais habilidades Vamos lá Ficar grandão Não É voar Sim Vai poder voar Não Se bem que No lugar de voar Eu poderia colocar planar Né Planar ficaria legal né Já que ela é uma Uma vampira Cara Planar vai deixar ela muito bonitinha Vou colocar planar gente Melhor do que voar Vou colocar planar Beleza Hiper salto Vou colocar o hiper salto Afinal se ela tem super força Ela consegue dar um hiper salto Pro céu né Vou colocar o hiper salto Gostei Tá ficando bom A nossa Vamp flash Olha só que bonitinha que ela tá Cara Tô gostando demais Cara Tô gostando demais Nem imaginava criar esse personagem Na verdade É Apertando o x Olha Apertando o x É uma boa questão Uma boa questão Tá Apertando o x Gente Eu vou querer Que ela solte Poder Não Como Não 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 vou colocar pro poder Ela vai bater normal Sem nenhum Interferência Segurando o x Deixa eu ver Ela vai ter uma investida Vou colocar uma investida Nela Não Eu quero uma que ela saia voando Tem uma aqui que ela voa Cadê Isso Ela basicamente sai voando no ar Beleza A cor eu acho que já tá Até vermelha Deixa eu ver aqui Ah não Mas não tem cor Na verdade vai a baseia na cor do personagem Tá vendo Ficou vermelho lá Legal Vamos aqui para o b O b Apertando o b Gente Apertando o b Eu tava pensando seriamente Em comunicação Colocar ou teletransporte Pela habilidade de vampiro Que ela vai ter Ou também Colocar encolher Porque como o vampiro Pode se transformar em morcego A gente poderia Justificar que ela encolheu Se transformando em morcego Então eu tô aqui na dúvida Encolher ou teletransportar Acho que teletransportar Acaba sendo mais útil Dependendo da missão Que a gente tá fazendo Vou colocar um teletransporte Eu vou colocar um comum Né Vou colocar um comum Só vou trocar a mesma cor Colocar vermelho Óbvio Vermelho e vermelho Beleza E segurando Ah calma aí Segurando Segurando agora Nessa segunda opção Olha Difícil escolher um Acho que eu vou colocar Um raio laser Saindo dos olhos dela Sei lá Às vezes tem filme Que vampiro aí Por exemplo É o hotel transilvânia E o vampiro lá Ele tem um raio laser Na visão dele Então vamos colocar aí Um raio laser Né Colocar um raio laser De fogo Né De calor É aqui no caso É o estilo Do raio laser Acho que vou colocar Essa fumacinha aqui Ó E aqui vou colocar Vermelho Né Obviamente Cara Tá muito bonitinha Essa flash Essa vamp flash Cara Olha lá Gente Ela ficou muito bonitinha Cara Não precisa de mais nada Precisa de mais nada Cara Não precisa de mais nada Vamos testar ela Vamos testar Cara Ficou muito boa Ficou muito boa Ficou muito boa Ficou muito boa Tô muito orgulhoso Da minha vamp flash A intenção Era criar um flash Mulher Tá Vou falar pra vocês Que a intenção Era criar um flash Mulher Só isso Só que colocando Aquela capa Eu achei que ficou Muito legal Fazer ela vampira Cara Ela ficou muito boa Olha isso Ela ficou muito bonitinha Gente Bonitinha demais Ó Caraca Cara Olha lá A planagem Eu tenho que ver Se ela tem a planagem Tomara que ela Nossa Tomara que ela tenha A planagem avançada Cara Vamos testar Gente Nossa Tomara que ela Nossa Não, não, não Por favor Tem a planagem avançada Por favor Não Não tem Ela não tem a planagem avançada Gente Nossa Gente Eu queria muito Muito, muito Mesmo que ela tivesse A planagem avançada Mas ela não tem Tudo bem Bom Ela pode bater normal Bem rápido Na verdade Não normal Ela pode bater bem rápido Segurando aqui Ela tem aquela investida Que a gente colocou Dá até o efeito vermelho Tem o teletransporte E aqui ó Tem o raio laser Cara Ficou muito maneiro Muito maneiro Vamos ver se a gente consegue Fazer algum desafio Com ela aqui na cidade Pintor de cartazes Pinguins Bisbilhoteiros Incisivos Irritantes Captura de fugitivos Plantas Potentes Terror Terror telefônico Caça Abraços Travessuras modestas Magnata do trânsito E grafite Esse aqui Acho que tá faltando Só um É Esse aqui Tá faltando Só um Porque esse aqui Acho que é um Que a gente ajuda Os capangas do Coringa A pilotarem um carro Se eu não me engano Acho que é isso aí Vamos ler ali Pra saber Andar de transporte público Sem pagar Você não tem vergonha Que insulto Existem três meios De transporte principais Em Gotham E metrópolis Para os malvadões Que desejam Cometer essa atitude Corte o céu Entre a milha De diversões E Gotham Do leste Monotrilho De Gotham Melhor Ah não Esse aqui Nossa Não tem nada a ver Isso aqui na verdade É pra gente andar No transporte público Tá Então Não é difícil A gente é só Andar no transporte público Né Andar no transporte público E a gente completa Então deixa eu Achar aqui o acesso Ao monotrilho De De metrópole Né Eu não sei se eu usei ele Já alguma vez Aqui ó Vamos ver se eu consigo Vai 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 Não Tava do lado Cara Tava do lado Gente Eu tenho que usar O transporte Então vou ter que ficar Esperando aqui Aparecer outro trem Gente Ficou bonitinha demais Se essa é a sua primeira vez No meu canal Desce um pouquinho Se inscreve no botão vermelho Ativa o sininho Coloca esse vídeo Em alguma playlist Tá vendo mais um trem Coloca esse vídeo Em alguma playlist sua E compartilha com os amigos Vamos ver Vamos ver se Vai dar certo isso aí Não, não, não sai não Não sai não Entra Cadê o botão Isso Entra aí Fica aí Fica aí Fica aí Mudaram a câmera Ela tá lá dentro Cara Olha lá Tá partindo o trem Tchau Vope Flash Vamos ver Tava falando que era pra usar O monotrilho de De Gotham Se você vira o senhor Luthor Fale pra ele me ligar Nossa gente Não, então não é esse Acho que eu já sei Qual que é Se é o monotrilho de Gotham Não tem nada a ver Com esse monotrilho aqui Não dá pra sair Tem que esperar ele Realmente parar Acho que eu já sei Onde é Deixa eu sair aqui Sai por favor Não, tem que parar Na estação Senão não dá pra sair Trem Você tá muito lento Cara Deixa eu sair Por favor Gente, o trem Não quer deixar eu sair Ele tá voltando E não quer deixar eu sair Que que é isso Garoto Eu vou ver se dá Pra me teletransportar Aqui Eu já sei onde é É aqui Ou é aqui Um dos dois Vamos ver Funcionou Não, não funcionou Não funcionou Eu tô preso Dentro do trem Deixa eu sair Por favor Eu saí? Saí, saí, saí Consegui sair Ufa Consegui sair Beleza Vamos lá pra Gotham Ó, se é o monotrilho de Gotham Provavelmente é esse aqui Né? Tá, ó Parece que ele tá aqui em cima Gente Então vamos pegar aqui Uma escada Tem uma escada aqui Ó, do lado Beleza E vamos lá pegar O monotrilho de Gotham Aqui, ó Já tá aqui Ih, garoto Pegou o monotrilho Vamos ver se vai completar a missão Vamos de um lado pro outro A gente pega aqui Se não der certo A gente pega do outro lado Conseguimos Olha lá Magnata do trânsito Conseguimos, gente Deixa eu até sair Já nem vou andar de monotrilho Pra quê, né? Não precisa Eu tenho super velocidade Aqui, ó Eu sou a Vamp Flash Você nunca ouviu falar de mim? É que eu sou a Vampira E Flash Ao mesmo tempo Olha só O que eu posso fazer Eu posso dar o Hyper Salt E usar a planagem Avançada Que personagem pode fazer isso? Só eu Tá? Só eu Bom, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o seu like aqui embaixo Se você é novo Se inscreve no botão vermelho Ativa o sininho Compartilha com os amigos Deixa o vídeo na sua playlist E também Me segue no Instagram Grande abraço E até o próximo vídeo Valeu